Olá, pessoal! Bem-vindos ao quadro. Vamos, nessa aula, resolver um problema para aplicar a equação de Gauss e também para calcular o aumento linear da imagem que é formada quando um objeto está em frente a uma lente, ok? Bom, o exercício nos diz o seguinte. O objeto de 5 cm de altura está posicionado a 12,5 cm de uma lente. A imagem formada deste objeto está sendo projetada sobre um anteparo localizado a 200 cm da lente. Primeiro, nós vamos desenhar aqui o eixo principal da lente. Vamos desenhar também a nossa lente. Eu não sei ainda o tipo de lente, então, eu não vou colocar setinha nem apontada para fora e nem apontada para o centro óptico. E o objeto, eu sei que está à frente da lente, que ele tem um tamanho igual a 5 cm. Nós sabemos também que este objeto está a uma distância de 12,5 cm da lente, ok? Então, tudo que for referente ao objeto, eu vou escrever em azul. Agora, a imagem está sendo projetada sobre um anteparo e este anteparo está a 200 cm de distância da lente. Está aqui o nosso anteparo, eu vou chamá-lo de A minúsculo, ok? Bom, isso é o que dá para desenhar a partir do enunciado. A primeira pergunta quer saber qual tipo de lente foi utilizada. O exercício nos conta que a imagem está sendo projetada sobre um anteparo. Daí, eu pergunto para vocês, que tipo de imagem pode ser projetada? Somente imagens reais, aquelas que são formadas pela interseção dos raios emergentes de luz. E a única lente capaz de produzir imagens reais é a lente convergente, que nós representamos com a setinha voltada para fora. Agora que nós já conhecemos a natureza da lente, nós podemos até arriscar, traçar a imagem sobre o anteparo. É só vocês desenharem o raio de luz que passa pelo centro óptico, lembrando que esse raio de luz não sofre nenhum desvio. E desenharem também o raio de luz que incide paralelo ao eixo principal. Como esses raios de luz vão se interceptar, nós já fazemos essa segunda linha, que representa o raio de luz emergente, convergindo para este ponto, onde ela encontra o outro raio de luz. E a partir deste ponto, nós já podemos desenhar a imagem que será invertida. O que nós vamos determinar agora é a distância focal dessa lente. A distância focal pode ser determinada pela equação de Gauss, que nos diz que 1 sobre f é igual a 1 sobre a posição do objeto, mais 1 sobre a posição da imagem. Nós conhecemos a posição do objeto e nós conhecemos também a posição da imagem. Como a imagem está sobre o anteparo, que está a 200 centímetros de distância da lente, a imagem também está a 200 centímetros de distância da lente, certo? Ou seja, 1 sobre f será igual a 1 sobre p, p vale 12,5 centímetros, mais 1 sobre p' equivale a 200 centímetros. 1 sobre f será, então, igual a... Vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 200 e 12,5, que é 200. 200 dividido por 12,5 é igual a 16, vezes 1, 16, mais 200 dividido por 200 é 1, vezes 1 dá 1. Vamos descer a tela mais um pouquinho. 1 sobre f será, então, igual a 17 sobre 200. Nós podemos escrever que f será igual a 200 dividido por 17, ou seja, a distância focal será aproximadamente igual a 11,7 centímetros. Isso significa que o objeto está antes do foco, 11,7, seria mais ou menos por aqui. Conhecendo a posição do objeto e a posição da imagem em relação à lente, nós também conseguimos definir o aumento linear da imagem, pois A é dado pela razão entre a posição da imagem e a posição do objeto multiplicado por menos 1. Então, nós podemos escrever que A será igual a menos 200, que é a distância da imagem em relação à lente, dividido por 12,5, que é a distância do objeto em relação à lente. O A será, então, igual a menos 16, que é menos 200 dividido por 12,5. Além de calcular o A, o mais importante é vocês interpretarem o que A significa. O fato de A ser negativo significa que a imagem está invertida em relação ao objeto, ou seja, que é uma imagem real. E o valor de A representa quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto. Neste caso, como o valor é 16, isso significa que a imagem é 16 vezes maior que o objeto. Ou seja, se este objeto tem 5 centímetros de altura, isso significa que a imagem terá 80 centímetros de altura. Nós podemos tirar a prova utilizando esta equação para cálculo do aumento linear transversal. Como nós já conhecemos o valor de A, que é menos 16, e também conhecemos o valor de O, que é o tamanho do objeto, que vale 5 centímetros, o valor de I pode ser calculado. I será igual a menos 80 centímetros, que é 5 vezes 16. Por que I deu negativo? Justamente porque a imagem é invertida e está aqui no quadrante, que é negativo. Foi tranquilo, não foi? Mas é bom treinar mais um pouco. Então, na próxima aula, nós veremos mais um exemplo. Continue estudando.